E quando que você descobriu que você gostava do sardo? É, então... Não, aí já é mais a ponta polêmica, isso aí foi quando eu tava com estronda, tá ligado? Porque eu tive um rolin com estronda, a gente era muito amigo, inclusive você também tem culpa nisso, tá? Foi na tarde? Aham! Ah, eu lembro que ele tava lá. Então, o que acontece? Eu já trocava ideia com ele, só que na época eu namorava e ele era noivo de uma menina lá, que eles ficam muito tempo lá. Aí a gente deu uma distanciada. Aí nesse dia, ele foi cantar lá e eu fui tocar. Aí a gente trombou lá de novo, né? Aí ele falou, caraca, quanto tempo, tá? Ah, você tá solteando todo, não sei o que. Ele falou, ah, quando você for lá pro Rio, dá um salve, né? Aí, beleza, eu meti o louco e fui uma semana depois pro Rio, só que eu fui pra fazer um trampo lá no trabalho. E eu nem me toquei disso, nem lembrei que Léo Stronda tinha falado não sei o que. Aí ele viu que eu tava lá, ele me deu um salve. Eu, ô, velho, a filha da puta, vem cá, não me dá um salve, não sei o que. Aí ele colou numa praia que eu tava lá com uma amiga minha, trocamos ideia, ficamos de boa. Aí a gente foi pra uma balada à noite. Aí nessa balada à noite, mano, a gente chapou o globo, ficou muito louco. Aí depois a gente foi pra praia, que eu começo a ficar louca, eu tenho umas nóia, né? Que aí eu comecei a ficar com o tesão de fogo no cu. Falei, vamos pra praia, já quero fazer um bagulho na praia. Aí minha amiga foi junto, mano. E a gente tava tão louca, a gente não lembra de nada. Eu lembro que eu gravei um vídeo, que eu tava gravando nos stories. Aí o Stronda veio e me deu um beijo, a gente não tinha ficado até então. Aí ele me deu um beijo, aí falou, carai, mano, a gente ficou, né? E a gente não lembrava disso. Aí no outro dia ele falou, não, então vem cá, fica aqui em casa, dorme aqui e tal, pra gente ficar. Só que ele teve que viajar pra Argentina. Aí ele foi, tipo, deixou só um buquê de flor lá, mano. O Stronda, ele gostava de iludir, né, velho? A gente não tinha nem ficado. É o golpe, né? É, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Que eu caí no golpe. Mas enfim, aí ele deixou um buquê lá, falou, ó, mais tarde recompensa. Aí colocou LL. Falei, ah, beleza. Aí foi, né? Depois mais tarde ele chegou, meu filho. E o Léo, ele gosta de umas paradas pesadas, sabe? Até então, eu não, tipo, não tinha ficado com muitas pessoas que eram agressivas, entendeu? Mas igual, ele gosta da parada de algemar, de vendar, de deixar ser amarrada pra caralho mesmo, de enforcar. E até então, nunca ninguém tinha me enforcado de verdade, assim, algemado de verdade. Aí quando eu fiquei com ele, eu falei, mano, curti essa parada, tá ligado? Aí a gente começou a ficar, porque ele falou, mano, ó, essa mina curte o mesmo negócio que eu e tal. Só que, mano, ele, ao mesmo tempo que ele ficava comigo, ele me iludia, né? E ele que me iludia, pegava um monte de mulher e não queria que eu pegasse ninguém, queria que eu ficasse só com ele. Eu falei, ah, mano, esse cara tá metendo louco. Aí nós ficou dois meses, eu falei, ah, mano, não rola pra mim isso não, não rola pra mim isso não. Aí eu fui pra, viajei pra Barcelona e ele ficou puto. Tipo, ele achou que eu tava metendo louco lá e falou, ah, quer saber, a gente não dá certo mesmo não. É melhor só amizade mesmo, aí foi isso. Aí eu parei de ficar, mas foi com ele. Mas você não ficou assustada no começo? Você nunca tinha pego um cara que fazia isso com você, você não ficou assustada? Então, eu não fiquei assustada, tipo assim, porque como ele já pratica essa parte do saldo masoquismo mesmo, ele pratica. Então, o cara tem toda uma técnica, sabe, pra te deixar confortável, ele sabe aonde pegar direito. Porque igual, por exemplo, eu já fiquei com uns caras que iam me enforcar, quase me asfixiavam e não me enforcavam o negócio direito, entendeu? Tipo, porque aqui tem essa partezinha que você pegar aqui, mano, você corta sua inspiração e não é uma moeda boa. Agora você pegar direito e tal, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu fiquei curiosa, sabe? Aí depois disso que eu comecei a falar, hum, gosto de um negócio assim, diferente. Aí eu peguei uns caras que pisavam na minha cara, que davam soco na costela, me chicoteava. Aí foi lindo. Mas você aprendeu com o Léo? Assim, o primeiro que foi o diferentassem foi ele. Aí depois foi o estrona com soco na costela. Aí depois foi o meu boy, né? Que aí meu boy, ele já juntou todas as putarias que eu já tinha vivido. Falei, ah, já, gosto aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas ele já gostava, então, disso? Ou você ensinou ele? Não, a gente, não, quando a gente ficou a primeira vez, a gente era amigo só colorido, assim. Bateu muito a química, tipo, a química é surreal. E a gente nunca conversou sobre isso. A gente foi ficar e foi rolando, tá ligado? Aí falou, ah, sabe o negócio do mostreiro igual eu. Porque, tipo, quando dá o primeiro tapa, a pessoa vai lá e pede. Cada vez já tava uma pancadaria empolrada. Vale tudo. É, vale tudo. Não, eu costumo falar, mano, que no sexo é entre quatro paredes, duas pessoas, mas vale tudo. Agora eu não gosto dessas putarias envolvendo outra pessoa, sabe? Eu não sou muito mente aberta com isso. Tipo, ah, uma menina, um menino. Já até pensei nos dois caras, mas eu fui falar pro meu boyzinho, ele não gostou muito da interpreta. Você pensou em dois caras? Já pensei. Por causa dessas paradas do diferente, sabe? Então eu pensava assim, mano, se eu já gosto de sentir dor, imagina dois caras. Deve ser interessante, tem dois buracos. Não, nunca fiz. Nem com outra menina? Não. É que eu não sinto a minha atração por mulher, tipo, não é uma parada que eu cujo. Mas aceitaria se ele falasse, você é mais uma menina? Não, nem fudendo. Ah, e aí ele tem que aceitar você com outro cara? Não, então, é, então, mas não dá. A gente percebeu que isso aí não rola. Então a gente tem uma putaria bem pesada só com os dois. Agora, envolvendo outras pessoas, velho, bagulho é louco. É foda. Porque ele é ciumento também, e eu também. Só que o nosso ciúme é moderado. Então, assim, eu entendo o trampo dele, eu entendo o meu trampo. Mas é foda, né, velho? Dois caras, duas mulheres, mano, eu tenho muito ciúme, mano. Não ia conseguir ver o boy pegar outra menina na minha frente, sabe? Eu acho que... Ah, e aí ele tem que ver um cara pegando você. Não dá. Não dá, velho, não dá. Mas você queria. Não, eu tinha curiosidade. Só que acontece, eu já tava namorando com ele, né? Aí eu falei, velho, não tem essa chance agora, por enquanto. Eu só cogitei. Eu falei, amor, e aí? Tal, porque igual, eu nunca tinha pegado menina, nem nada. Teve uma festa aqui em São Paulo, que meu boyzinho, a mina chegou no meu boyzinho e falou assim, é... Ou ela pega mulher? Ela falou assim, nunca pegou. Eu nunca vi ela pegando. Mas você chega nela. Perguntou. Aí a mina já chegou me beijando, tá ligado? Aí meu boy viu isso. Aí depois disse aí que começou essas conversas. Aí começou, ah, tá, mas você não quer, às vezes não pensa. Falei, ah, beleza, então, e dois homens? Aí ele, não, dois homens não. Sem chance. Aí você fala, ah, então, dois homens também não, né, meu filho? Porque eu percebi que, tipo, ah, beijar a mulher quando você tá louca é suave. Mas eu não sinto atração, sabe? Tipo, pra querer... E, ai, mano, eu sou ciumenta. Eu não ia querer ver isso nem fudendo.